Temos assistido no mundo ao aumento das tensões geopolíticas. Essa constelação de desafios nos obriga a unir forças. Conversei muito com nossos irmãos portugueses nesses últimos três dias. De todos, recebi palavras de solidariedade e encorajamento. A todos agradeci o apoio incondicional e a fraternidade que demonstraram ao Brasil. Portugal é o desenho mais antigo do mapa da Europa. Um país com nove séculos de história tem muito a ensinar ao mundo. Retorno aqui ao exemplo de 25 de abril. A revolução dos cravos não marca apenas o começo da jornada de Portugal rumo à liberdade e à democracia. Marca também o fim da trajetória de Portugal como potência colonial. O 25 de abril nos mostra que uma política militar que enfrenta um povo em luta pela liberdade jamais poderá vencê-la. Poderá, no máximo, prolongar o conflito indefinidamente e, assim, tornar mais custoso e inevitável assento de contas com sua própria população. Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais luta contra os ventos da história. Nenhuma solução de qualquer conflito nacional ou internacional será duradoura se não for baseada no diálogo e na negociação política. O Brasil compreende a pressão causada pelo retorno. O Brasil compreende a guerra na guerra na Europa. Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. As crises alimentares e energéticas são um problema de todo mundo. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelas consequências da guerra. É preciso falar em paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia. Senhoras e senhores, assim como os portugueses, nós brasileiros assumimos um compromisso absoluto com o multilateralismo. Este compromisso nos força a reconhecer que as ferramentas da governança global se tem mostrado inadequadas para fazer frente aos desafios atuais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se praticamente paralisado. Isso ocorre porque sua composição determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 78 anos atrás, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. Por isso, defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho, de maneira que todas as regiões estejam representadas de forma permanente, de modo a torná-lo mais representativo em seu processo deliberativo e mais eficaz na implementação de suas decisões. Estamos... Estamos... Aplausos Aplausos